Noriega! 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 Eu não acredito! Mas que chato, tia senhora, ter que ir embora! Tem certeza que é isso que você quer? Com o fino do bando de benzo, creio que a melhor coisa que eu faço é voltar pra minha casinha. A saga de Noriega não termina por aqui. Você acompanhou. Noriega em busca da vingança. Noriega, caminhando com o inimigo. Em breve você vai assistir, Noriega, o final. Após o fim de Benzo e seu bando, novas vidas chegam ao pequeno povoado de Eldorado. Mas será que a tão sonhada paz já está a caminho? Vem aí, Noriega, o final. Uma carta pra dona Damares. Sim. Mas a dona Damares não está aqui não. Ela foi lá pra palaciana negócio. Ô, Carmine! Chama a tia lá, por favor! Ô, Diana! Pega um pouco de água pra ele. Se tiver alguma coisa pra comer, você traz também. Mas quem mandou essa carta? Noriega ou Serrat? Noriega? Noriega! Noriega! Charles, e aí? O que você decidiu? Amanhã meu destino será palaciana. Obrigado, meu irmão. De nada. Mãe, espera aí, eu também vou. Ô, mãe, espera aí, eu também vou. Vai! Charles, quanto tempo! Que romântico! Ô, Joy, eu estou de saída. Frank e Benny Bill entraram na mata. Eles não vão muito longe. Eles estão praticamente sem munição. E eu vou atrás dele agora. Noriega. Seu inimigo é meu inimigo também. É, viu? Música... Vai, Charles. Sai, ele está vindo. Ai, cadê a prima? Ela não chegou ainda, ela não chegou ainda. Vai, força, força, vai, força. Irmã Ruth, Irmã Ruth, eu preciso que você traga os seus documentos. Domingo, o bispo estará aqui. Eu preciso entregar para ele a sua documentação. Amanhã, eu vou até a palaciana e trago os documentos. Concorde? Isso aqui com muito cuidado e muito carinho. Aqui está o dinheiro da reforma da nossa igreja. Quer? Esta é uma santa mulher. Se eu não fosse padre, dava um bom partido. Uma trilogia produzida por WNJC Filmes. Noriega, o final. A WNJC Filmes é uma produtora independente que produz seus filmes sem captação de recursos financeiros, contando apenas com a ajuda do elenco e dos amigos. Se você é um admirador do cinema independente ou um seguidor da WNJC Filmes e deseja dar sua contribuição para que possamos continuar nossas produções, faça sua doação a partir de um real para o Pix que está em seu monitor, pois somente com a ajuda do público podemos continuar a produzir nossos filmes. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto